A gente batendo papo aqui no off com o Guga, ele é tão louco que ele programou uma mulher, cara, meio polonesa, ele consegue já fazer na inteligência artificial e ela resume livro em francês. Cara, conta um pouco do que dá pra brincar com a ferramenta hoje e você não para de fazer coisas incríveis. É, porque eu usei até esse exemplo numa palestra que eu dei, que eu mostrei primeiro um desenho como eu desenho de verdade. Cara, sério, é ridículo. Ele faz aqueles pauzinhos, um carinho, uma casinha com uma chaminézinha, que eu não aprendi a desenhar, o que eu vou fazer? Certo. Aí eu falei, olha, isso aí sou eu desenhando. Aí depois eu mostrei uma outra foto maravilhosa, né, cara, uma mulher bem vestida, tudo. Falei, tá vendo? Nessa foto fui eu que fiz. Então os caras, pô, como assim? Falei, olha, vocês estão vendo meu superpoder. Eu não sabia desenhar. Uma semana depois, olha o que eu tô entregando. Aí mais, peguei essa mulher que eu criei e fiz ela falar. Falar o quê? Eu criei um prompt muito interessante, porque eu lembro que era uma série de dermatologistas que eu estava assistindo. Então eu falei pro prompt, eu quero que vocês ouvam um problema. Eu sou um homem de 48 anos, eu tenho a pele assim, assada, o que eu tenho que fazer? O prompt respondeu. E depois, quais produtos eu tenho que usar? E aí eu fiz ela falando tudo isso, ela é uma mulher maravilhosa. Eu falei, pois é, eu não sei ditar vídeo. Eu não entendo nada de dermatologia, né? Eu não sei desenhar e acabei de criar isso aqui dentro. Então você imagina se eu uso isso como marketing. Cara, que louco. E eu não sou nem dermatologista, né? Mas você, olha o superpoder que eu tive perante todo mundo. Aí todo mundo falou, caramba, né? Pois é, vocês também podem ter esse superpoder. Então esse é o ponto. E a inteligência está crescendo tanto que eu consigo fazer isso com imagem, com vídeo, com texto. Agora, recentemente, a Microsoft fez um negócio muito legal. Está dentro de um paper. Eles analisaram 100 milhões de vídeos do YouTube. 100 milhões de vídeos. 100 milhões de vídeos. Olha isso. E treinaram um modelo, um LLM, né? Certo. Em cima disso. Então agora quando você faz o prompt de uma imagem, ele faz a imagem, o vídeo e o áudio. Que incrível. Então eu quero uma cachoeira, etc e tal. Ele mostra a cachoeira, a cachoeira saindo e o barulhinho da cachoeira. Porque ele treinou o áudio junto. Ô tio, imagina a network, as networks, agências, empresas de jornalismo, o que já tem de blog, que você já consegue produzir um texto e o quanto isso daí está substituindo de uma forma rápida, né tio? É, eu vou te falar. Eu entrevisto muita gente para trabalhar para mim, muita. E cara que veio não só aqui do Brasil, mas de fora, ITA, IME, GV, INSPER. E eu pergunto para o cara, o que você fez fora da faculdade? Qual que é a tua vivência de mundo? Você já pegou um avião e foi visitar, sei lá, Singapura, África, qualquer lugar? Eu quero ver se o cara tem vivência. Porque o cara que sabe calcular integral, sei lá, das quantas, Esse cara, bota lá um cara do ITA para fazer, ele vai fazer. Bota um chat GPT matemático, o cara vai me entregar o resultado. Agora, se você não tiver essa abundância de vivência no mundo, puta que pariu, você perde uma porrada de oportunidade. Isso que o Google está falando é ouro. E cada vez mais vai ser a cereja do bolo, entendeu? É, e a gente está num momento de polarização faz tempo, cara. Aí vem deepfake, que você já consegue pegar a cara do Donald Trump, meter a voz dele, imagina no processo de campanha política, o que vem nesses próximos anos, né? Você já tem acompanhado isso, né, Google? Não, eu estou acompanhando e, de novo, a pessoa que não tem um repertório, quando ela vê, você consegue enganar ela com deepfake, porque ela não consegue entender que aquela pessoa falando que aquilo é tão surreal que não pode ser verdade. Só que a pessoa pega. É verdade. Ela fala, não, isso aqui é real e sai dividindo com todo mundo. Por quê? Porque ela não teve o repertório, ela não lê a notícia, ela lê a manchete, ela não lê o livro, ela vê o post. Então, aí, por isso que eu falo, né, assim, isso é uma arma na mão de quem é mal intencionado. Porque, querendo ou não, a população, de uma maneira geral, ela acabou se acomodando, né? Essas novas gerações acabaram se acomodando por ter muito fácil. Ah, eu tenho aqui, aperto um botão, eu tenho o Google. Para que eu vou ver um enciclopédia? Quando eu era molequinho, eu lembro que eu chegava da escola, eu nunca fui bom na escola, mas eu chegava, pegava enciclopédia, adorava e ficava folheando, lendo, dinossauro. Barça. Caramba, Barça, gigante. Aí eu via, vou ver essa. Então, eu ficava lá curtindo esse negócio. Então, você vai aprendendo coisas diferentes. É, muito louco. Agora, você acha que vai ter uma tecnologia, uma inteligência artificial para identificar o que é real e o que não é? Sim.